Bom pessoal, olha só, tô trazendo uma matéria pra vocês aqui que eu acho que vale a pena você do outro lado assistir, principalmente você que é de esquerda. Fica aí e acompanha, tem vídeo aqui, olha. Hoje são 18 de novembro de 2021, na descrição o link para esta matéria. Nordestina investe dinheiro de auxílio emergência ou implantação e o resultado é fantástico. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike na descrição do vídeo tem chave Pix, conta bancária. Todas as quintas-feiras tem live política às 19h. Circula nas redes um vídeo de uma beneficiária do auxílio emergencial do município de Bacabal, no interior do Maranhão, que é um verdadeiro exemplo do bom uso do dinheiro enviado pelo governo federal. Presta atenção nisso aqui, gente, tá? Nós tivemos vídeo aí de muita gente debochando, brincando, tirando onda com o presidente, como se eles estivessem obtendo alguma vantagem, algum lucro tirando onda. Ah, tipo, né? Aquela coisa de esquerdista que gosta de mamar e explorar o povo enquanto muita gente necessita e fica sem. Na tela, uma senhora de nome de Lênia está com uma mangueira regando um canteiro com vários corredores de hortaliças, já quase prontas para serem colhidas. Quero dizer pra vocês que estou aqui em minha horta, que o meu presidente Bolsonaro mandou auxílio e com o dinheiro do auxílio eu mantei uma horta. E aqueles que receberam o auxílio e disseram, tá, aqui, vou beber, eles são petistas, não querem nada com o Brasil. Agora, aqueles que querem investir, que querem trabalhar, Deus honrou. Quero me encontrar contigo, meu presidente, pra mostrar que estou aqui trabalhando eu e o meu esposo. Bom, Dilene é o exemplo de que Bolsonaro sempre disse ser o ideal para aqueles que recebem algum tipo de auxílio ou benefício proveniente de políticas públicas. Ao invés de receber o peixe, ela preferiu pegar a vara e fazer a própria pescaria. Vamos ao vídeo, gente. Vou mostrar pra vocês aqui o vídeo. Cara, é por isso que eu falo pra vocês. Isso aqui é exatamente aquilo que eu falo pra vocês o tempo inteiro, né? Eu sempre digo, gente, o auxílio, os benefícios, assistente social, assistência social, é pra você poder sair daquele momento de crise, né? É um intermediário, não é uma renda pra vida inteira. Ela pegou o auxílio e transformou esse auxílio num investimento. Aí, ó, vamos lá? Ah, é aqui. Presta atenção. Ótimo. Entendeu? Estou aqui, moro em Bacadão Maranhão. Estou aqui pra ver, pra todos verem, que o meu presidente, ele quer um país, um Brasil melhor. Ele quer ajudar os pobres. E aqueles que receberam o auxílio e falaram, Poder, presidente, eu tô aqui, vou beber. Que esses são petistas. Esses não querem nada com o Brasil. Agora aqueles que investiu, que querem trabalhar, honrou. Presidente, obrigado pelo auxílio. O investimento, tô trabalhando pra mim, tô trabalhando pra mim, pra honra do Senhor, que Deus te abençoe grandiosamente. Quero me contar contigo, meu presidente, pra mostrar. Eu tô aqui, trabalhando pra mim, eu e meu esposo, estão montando essa escanteira aqui, trabalhando pra honra e glória. Porque nós não tínhamos condição de montar. Através do auxílio que o Senhor nos ajudou, estamos aqui. Nós trabalhamos para nós. E quem trabalha, Deus ajuda. Aquele que diz, fique em casa, não sai de casa. Quer prejudicar o nosso presidente, mas saia, vai trabalhar. Vamos trabalhar, vamos honrar, porque o nosso presidente tem compromisso com o povo brasileiro. É Bolsonaro! Obrigado, meu presidente! Nos tribunais superiores! Nos tribunais superiores! Emocionais de casa brasileiros! De novo, de novo, de novo, de novo! Emocionais de casa brasileiros! Nos tribunais superiores! Eita Jesus! Gente, é isso que eu falo pra vocês o tempo inteiro sobre questão de você receber. A pessoa que recebe isso é um paliativo. Essa senhora não ficou sentada em casa, olhando para o mundo, só pegando o dinheiro do governo. Não. Ela olhou, viu uma oportunidade, abraçou a oportunidade, investiu o dinheiro. Está lá. Está lá. A hortinha dela. Tirando, provavelmente, muito mais do que o que o auxílio dava a ela. A pergunta que... Eu vou fazer de novo essa pergunta para você que recebe aí. Você recebia um Bolsa Família, agora você vai entrar no Auxílio Brasil? Meu, você quer deixar isso para os seus filhos? O que ela falou ali? Estou formando um filho com isso aqui, com aquela horta. Está dando um futuro para o filho dela. Ela pegou o dinheiro do auxílio, investiu em trabalho, investiu no negócio, o negócio está andando, está prosperando, está crescendo. Ela está pegando ali e formando um filho. Aí eu pergunto para você qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos e netos, cara? Corda para a vida, gente. Sai dessa mesquinheza. Esse negócio de passar a vida vivendo, devendo no mercado, no açougue, na padaria, no rapaz do leite e esperando receber um Bolsa Família. Tem gente que nem vê a cor do cartão. Você sabe que tem gente que nem está com o cartão do Bolsa Família? O cartão do Bolsa Família está lá no mercado? Que o dono do mercado vai receber todo mês a continha? Fala aí se não é verdade. Tem gente que está assistindo esse vídeo aqui nesse momento e provavelmente está nessas condições. recebe o Bolsa Família, mas não pega no dinheiro porque o mercado está com o cartão da pessoa. Agora fala se não é verdade. Fala que eu estou mentindo. Eu falo isso, gente, porque eu conheço aqui na minha cidade. Eu conheço pessoas aqui que estão donas de mercado que tem lá um monte de cartão de Bolsa Família. A pessoa vai lá, faz a compra, eles pegam, deixam o cartão lá. Só lucra o que come. Não cresce, não avança. Ficam estagnados ali. Ó, auxílio emergencial. A mulher viu uma oportunidade, foi lá e investiu. É esse Brasil que o presidente quer, gente. Lulita queria o Brasil que estava aí, que você que tem o cartão que está na mão do agiota ou na mão do cara do mercado, do açougue. É esse Brasil que Lula quer, que você fique dependente. Que você não seja livre financeiramente. Que você fique preso e atrelado ao Estado, dependente do Estado. Aqui não, ó. Você viu a senhorinha lá. Alegre, feliz, família, né, tendo uma renda, um futuro melhor. Quem sabe isso daqui não vai crescendo, não vai crescendo mais ainda, mais ainda. Né? E daqui a pouco ela seja uma grande produtora. Tudo é possível, gente. E aqui eu vejo uma diferença gritante entre o auxílio no tempo do governo petista e o Bolsonaro. Você vem aqui pro Nordeste, filho? Você que conhece o Nordeste antes de 2003 pra trás e foi pra São Paulo, pra qualquer outra região do Brasil e nunca mais veio aqui, volta aqui agora. Vem conhecer o Nordeste que Lula deixou. Um deserto do Saara. Acabou. Antigamente, na época do inverno. Ó, nós estamos agora chegando no mês de novembro. Essa era uma época que começa a dar uma fruta chamada caju aqui no nosso estado, não na nossa região. E essa fruta, o que a gente fazia? Eu 13 anos de idade, gente, nunca esqueço. 13 anos de idade. Eu ia pra uma cidade a 200 quilômetros daqui com duas bacias. Duas bacias de caju. Meu irmão tinha uns 10 anos de idade pra 11, não, 11 pra 12. Ele ia pra uma cidade que é a 20 quilômetros daqui, que é Arapiraca. Eu deixava ele, ó, eu com 13, deixava ele em Arapiraca. Meus pais, a gente levantava 4 horas da manhã, ia pra um sítio que a gente tem até hoje, graças a Deus, porque meu pai trabalhou pra isso. Não ficou preso a nenhum, assim, né? Trabalhou e trabalhou muito, tá? Ralou muito pra ter. Mas graças a Deus tem. Deixou pra gente. Nós íamos 4 horas da manhã, levantava. Eu lembro que 4 horas da manhã a gente ia. Chegava lá, eu tinha, não lembro da época que eu tinha até uma mobiletezinha. Era bem... Era zoada, acordava todo mundo daqui pra lá. Enquanto nós estávamos dentro da cidade, eu pôo, meu Deus do céu, deve nós dormir com essas zoadas. 4 horas da manhã. Nós ia-se embora. Meu pai com a moto, com a minha mãe, eu com o meu irmão na Garupina, pisava. Chegava lá 4 horas da manhã, pegava, ia pro sítio, catava os cajus, selecionava os cajus. 5 e meia, 5 e meia da manhã, eu já estava no ponto por ali. Pra pegar o carro, era a caminhonete nessa época. A gente pegava as D10, as D20. Meu pai me ajudava a colocar as 3 bacias em cima. Era uma bacia pro meu irmão e 2 bacias pra mim. Meu pai ajudava a colocar as bacias lá em cima. Entrava, pisava. Rapaz da caminhonete deixava a gente, deixava o meu irmão no ponto da feira. Tinha um pessoal que ajudava a gente lá. Meu irmão mais novo, né? O pessoal ajudava, colocava lá. Ele levava a bacia dele. Eu ficava no outro ponto que ia pra Penedo. O pessoal ajudava a tirar as bacias. Depois ajudava. Pra você ver como é que era. As pessoas deixavam lá no ponto. Pegava o outro carro. O pessoal ajudava a colocar no outro carro. Picava a muda pra Penedo. Chegava em casa 3 horas da tarde, às vezes. Passava. Meu irmão já tinha vindo embora. Passava no sítio, pegava a mobilete e vinha-me embora pra casa. É tempo de cajus. A gente fazia isso. Hoje, hoje, você não encontra quase nem mais pé de cajueiro. Porque acabou tudo, gente. Foi abandonado. As pessoas começaram a viver do Bolsa Família, Bolsa Família, Bolsa Família. Esqueceram de plantar, esqueceram de preparar a terra, esqueceram... Antigamente, antigamente, o pessoal do sítio, da cidade, ia no sítio pra comprar macaxeira, mandioca, batata, inhame, tomate, ovos, leite. Hoje é o contrário. Hoje o cara vem do sítio e deixa todo o dinheirinho que ele tem no mercado. Porque não tem mais... O cara do sítio que tinha feijão a dar com o pau, como diz o ditado, hoje compra o quilinho de feijão na rua. Sabe por quê? Na cidade. Sabe por quê? Porque o Bolsa Família veio e acomodou as pessoas. Aqui você vê a diferença. O auxílio emergencial foi o gatilho, foi a engrenagem pra essa senhora ter visão e montar o negócio dela lá. Ó, tá lá. Agora. Esse é o Brasil que a gente quer. O auxílio, os benefícios sociais são pra isso. É pra ajudar o cidadão a dar os primeiros passos e avançar. Não pra fazer o cidadão ficar a vida inteira preso ali. E olha que teve um tempo que tinha família que fazer. Vamos fazer mais filho que é pra ter direito a mais Bolsa Família. Lembram disso? Eu sei que você lembra disso. Aí você chegava no Nordeste aqui, era uma casa com 5, 6, 7, 8 filhos. Pra quê? Pra cada cabeça ganhar um tequinho do Bolsa Família. Esse, gente, era o legado que o PT deu pro povo nordestino. Esse foi o legado. Na descrição do vídeo, parabéns aí a ela, parabéns ao governo. Um verdadeiro exemplo de uma pessoa que valoriza o dinheiro que recebe. Enquanto muitos ficaram debochando, enchendo a cara de cachaça e tirando onda, ela pegou o dinheirinho dela e investiu. Agora, pensa comigo. Uma pessoa que pegou o dinheiro do auxílio emergencial, foi lá e ainda tirou onda. Essa pessoa é uma pessoa honesta? Porque aquele copo de cachaçinha que ele bebeu ali com o dinheiro do auxílio emergencial, pra ele, ele tava tendo uma... Nossa, tô zombando. Havia outras famílias necessitadas que não receberam, enquanto muitos jogaram o dinheiro pela lata do lixo. É por isso que eu falo parabéns ao governo Bolsonaro, porque atua de forma responsável e estimula as pessoas a investirem, crescerem e saírem do auxílio pra dar lugar pra outras pessoas que precisam. Na descrição do vídeo, Chave Pix, conta bancária, seja um apoiador do nosso canal, um parceiro. Ajude a gente aí. Agradeço o carinho de vocês. Fui, gente. Agradeço o carinho de vocês.